Machado E esperança Pra teus filhos Que Deus abençoou Tuas belezas Teus montes Tuas glórias Do irmão, meu João Seu brilhante fundador Machado Vida, amor E esperança Pra teus filhos Que Deus abençoou Tuas belezas Teus montes Tuas glórias Do irmão, meu João Seu brilhante fundador Essa terra tão querida Cada dia cresce mais Terra fértil e produtiva Do café, da cana e bananás Machado Tuas serás Teu povo trabalhador Enobrece teus filhos Queridos Com garra e amor Machado Vida, amor E esperança Tuas belezas Pra teus filhos Que Deus abençoou Tuas belezas Teus montes Tuas glórias Do irmão, meu João Seu brilhante fundador Machado Vida, amor E esperança Pra teus filhos Que Deus abençoou Tuas belezas Teus montes Tuas glórias Do irmão, meu João Seu brilhante Fundador Com coragem E bravura Machado Caminha em paz Com riqueza E progresso As esperanças Se refaz Sua origem Do engenho Até hoje O nome traz Do engenho Samasté Eu En ia Tâs Em Teu Tâs Dar